Olá a todos, meu nome é Fábio, sou professor da modalidade futsal e nessa semana eu trouxe para vocês alguns exercícios com mini band, que são aquelas fitas elásticas, que são igual essas aqui, são fáceis de comprar, preço bem acessível, essa aqui por exemplo no kit eu paguei 30 reais, tem 3 níveis de tensão, então é bem prática e serve para inúmeros exercícios, e também dá para a gente estar adaptando com uma câmera de ar, aquelas de bicicleta, sabe, que alguma que tiver em casa aí, ou pedir para alguém que tenha, dá para a gente estar adaptando também, ela ajuda na tensão muscular de alguns exercícios, isso é bom para estar gerando fortalecimento e também na questão de variar vários exercícios, nessa primeira aula eu trouxe para vocês o fundamento passe com a utilização da mini band, beleza? Vamos conferir aí? Vamos conferir aí? Vamos conferir aí? Vamos conferir aí? Bom galera, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!